O Michelin é um sonho Não, o Michelin é um sonho Eu fiquei 30 anos no Brasil fazendo o meu trabalho do melhor possível O Michelin não estava aqui Eu vou te falar na realidade Quem é mais conhecido do Brasil? O Gui Michelin ou o Jacquin? Jacquin é submetido, mas merece Eu adoro Depois de gritar as pessoas me pagam, não é? Antigamente eu gritar para ganhar um processo Agora eu grito e a TV me paga, não é bom? Eu nunca uso bermuda Você nunca me vende bermuda na rua Nunca Hoje o cara vem buscar trabalho de bermuda É a camiseta do Grêmio ou do Botafogo Hoje os restaurantes não são mais restaurantes Não pode fumar, não pode beber, não pode não sei o quê O cara entrava no restaurante há mil dias Às quatro da tarde estava no armanhaco, no conhaco, no charuto Não tinha horário para fechar Essa é a verdadeira vida no restaurante E no Brasil ainda tem esse tipo de festa no restaurante No Brasil a gente não tem vergonha de contar parabéns Porque na França o cara que conta parabéns Horrível Eu não faço política Quem faz comércio não faz política Poderia ser Bolsonaro Ou recebe aqui todo mundo O Lula vem aqui vai ser o presidente O Bolsonaro vem aqui, presidente O Dória que foi governador vem aqui A Matar Suplicy, a Dado Eu não tenho preconceito nenhum com ninguém A partir do momento que a gente não vende bermuda de chinelo A partir do momento que a gente não vende bermuda de chinelo Está tudo certo Olha esse restaurante aqui, gente O cara vai chegar de chinelo É moletom É regata aqui É uma mulher do lado, super vestida Eu não pego um tênis no cravato Um caçadinho Uma camisa Está feito Um tênis Ah, já que aqui é agente de terno Porque não tem dinheiro para comprar terno Eu nunca tinha dinheiro para comprar terno Uma vez eu fui no Arfaiato Para fazer um terno Muzão no Central Estava moleque lá na França Eu entrei e falei Quanto custa para fazer um terno bonito? O cara me passou o preço e falei Nossa, é muito caro Ele falou, não senhor, não é muito caro É você que ganha um pouco Eu achei muito bom Ele estava certo Eu que ganhava um pouco Estava presidência da França Recebida aqui no Brasil Eu fui convidando um almoço Lula, Macron Eu fui Eu não faço política Eu sou muito feliz Que ver que hoje a França Se reconciliou com o Brasil Porque são dois países maravilhosos Vocês estão de parabéns Estão de parabéns Obrigado Merci beaucoup Merci beaucoup Eu sou da esquerda Eu não sou direto Direto não existe mais Eu sou democrata Cada lado tem coisa boa Mas a gente não consegue botar junto Tem a esquerda Tem coisa maravilhosa Precisa de sindicato Para a representação Dos funcionários Dos gentes Precisa de sindicato dos patrões Para defender os patrões Todo mundo fala O patrão pode O patrão pode Já ouvi falar O Jacquin posso pagar O que é isso? Eu devo pagar Que eu deva Mas não é porque não tem na televisão Que eu posso pagar Que eu sou milionário Não sou Todo chefe Que é um restaurant Michelin Eu fui decepcionado Eu conheço os outros restaurantes Que tem uma estrela Eu não vou falar mal de bem Mas nosso trabalho aqui merece Com certeza A gente não está mais na moda Se você analisa o Michelin de hoje A maioria dos restaurantes são japoneses Um, dois restaurantes brasileiros Modernos Que não tem nada a ver com a gastronomia brasileira Começou a cocardir Depois da cocardir Foi abrir um restaurante Que chamava Café Antique E matei Mas o pior é quando eu fechei a braceria Lá foi muito difícil Eu dei uma volta para cima Graças à TV O telefone tocou de novo Masterchef é um formato mundial Esse formato é muito bem feito Eu acho que o Masterchef no Brasil É diferente dos outros Tem um lado brasileiro Que faz com que o Masterchef no Brasil É diferente Tem um lado ser humano Pode dar um beijo, né? Pode, pode, pode O Brasil vive de emoção Mata uma mulher dessa e mata a porta Eu, personalmente Se a gente fala da minha profissão na cozinha Eu nunca trabalhei na minha vida Só me diverti Eu trabalhei como quebrei Arrumar as coisas Pagar a dívida Assumir os processos trabalhistas Que todo mundo te processa Tem gente E graças à televisão as reações são lotadas Funcionam Tão bem Graças ao trabalho também Porque não adianta Você tem cliente que não volta Que quiser fazer um trabalho bom Gostoso Que as pessoas falam Nossa, eu vou voltar Eu gostei Foi bem Foi bem entendido Eu comi bem O preço é bom O preço é justo Pode ser caro Mas é justo O presidente é caro Mas é justo Tem dois tipos de crítica O profissional E o cliente Que hoje entra no restaurante Pega o telefone Fala Pô, olha a merda da tua Olha essa toalha aqui Ó Você não tem mais tempo de se desculpar Você não tem mais tempo de falar Pô, desculpa Como que posso fazer? Posso oferecer? Não Ele já botou na rede social O cara faz esse e te marca O cara tem 21 seguidores Ele se acha pra caralho Esse cara é louco Tem que gritar que sou eu Eu sou muito exigente com as pessoas Mas eu sou muito exigente comigo É cansativo de fazer, né? Eu não tenho mais de 50 anos Mas eu gosto Eu acho que a gente vai fazer um pesadelo na cozinha de novo Tá brincando comigo? Não, não tô brincando Fala sério Essa profissão exige tudo de vocês 100% Ela não permite dividir com outras coisas Você tem medo de morrer? Muito Não tenho medo de morrer Eu tenho medo de parar de viver Que a vida é tão bom Morrer, tudo mais vai morrer um dia Mas eu tenho medo desse dia Muito medo Eu não dormo por isso Tenho muito, muito medo Eu não quero ser incinerado Eu não quero ser tremado Porque eu passei minha vida em frente do forno Quando eu vou terminar dentro Eu gostaria de poder Um pouquinho de poder Preparar minha saída De poder Convidar as pessoas Falar Tá chegando o final Obrigado Tá lá Seu grande filho da puta O... Mas eu gostaria de poder Preparar essa saída Eu acho que é muito bonito Preparar essa saída Eu acho que às vezes As pessoas falam Nossa, ele faleceu dormindo Acho que é horrível Ele faleceu dormindo Puta que barulho O cara vai estar bem Vai dormir A vida é imprevisível Precisa fazer o que a gente goste E precisa aproveitar 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 Aproveitar